Um trecho da Rua do Bronze no Parque Oeste Industrial foi isolado pela polícia. Por volta das nove da manhã desta segunda-feira, suspeitos de fazer parte de um grupo de desmanche de veículos entraram em confronto com policiais que investigavam a organização. Encontrou um desmanche no qual existiam duas caminhonetes roubadas e diversas peças de uma associação criminosa que há muito tempo vem subtraindo veículos, roubando veículos e também furtando mediante emprego de arma de fogo, roubando. E quatro elementos vieram a óbito e foram apreendidas armas de fogo com cada um desses elementos. São quatro armas de fogo apreendidas, todas municiadas.